Muito bom dia. Poderíamos estar em direto da praia, mas não. Estamos em direto do aeroporto Francisco Sá Carneiro. E vamos querer saber algumas opiniões dos utentes do aeroporto acerca das questões que marcam a atualidade. Vamos entrevistar aquelas duas pessoas que estão ouvidas para a água. Bom dia. Em direto para a SIC Notícias e SIC Internacional, eu gostaria de fazer-vos algumas perguntas sobre temas que marcam a culminar. O que é que vocês pensam na negociação dos patros bravos para o norte de África? Sim. Emigram? São bravos. E, pronto, é o tema atual. Portanto, está a favor da migração dos patros bravos e da sua inclusão no habitat natural africano. Não sei. Tenho que me dar um estudante ao NEC, portanto, para avaliar essa situação. O NEC diz que sim. O senhor interrompe-lo. Está aqui na segunda. Isso às vezes é problemático e... O NEC. O NEC é que sabe? É que é o coxete e o cabotiro, mas mata os patros. Portanto, temos aqui um conflito de interesses entre o campo de fio de alcoxetes que mata os patros bravos e a sua migração para o norte de África. Vamos já agora aproveitar esta oficial. O senhor, o que é que fez da abundância de pinguite? Da abundância de pinguiste na cova de amor? Eu só, por acaso, não conhecia. Sei que são abundantes na Antártida, mas... Na cova de amor eu não sei. Portanto, nunca esteve na cova de amor? Não. Então não tem nenhuma bala no corpo? Não. Ok. Então porque é que o senhor apitou ali há bocadinho no detector de montagem? Pois. É a entrevista possível aqui no aeroporto Francisco de Santa Carneiro. Pedro Estantinhos e João Martins. Sigo.